Música Oi meus amigos da CO2 Brasil, tudo bom? Como é que vocês estão? Estou aqui para dar um recadinho para vocês que toda semana vai ter um produto em promoção na CO2 Brasil por 48 horas. Para você conseguir essa promoção você precisa ser inscrito em nosso canal TV só 2 Brasil e também deve ser inscrito naquele sininho, deve clicar naquele sininho para você poder receber as nossas mensagens e ficar sabendo a respeito da nossa promoção, senão você não vai ficar sabendo. E sempre vai ser uma coisa bem bacana que vocês vão gostar, tá bom? Música Deixo aqui meu recadinho para vocês, muito obrigado, agora eu tenho que sair para trabalhar, parei para fazer um vídeo rapidinho aqui para vocês mesmo. Música Muito obrigado, até a próxima. Música Música Música